Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para mais uma edição. Chega deixando o seu like, gente, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. O canal comenta aqui essa notícia da renovação do termo de permissão de uso TPU para a dupla Flamengo e Fluminense. Vamos falar da decisão. Domingo no Maracanã, ingressos esgotados, compartilha para gerar o nosso conteúdo e se inscreve, hein? É novo? Opa, seja bem-vindo. E dá uma olhada se você está inscrito, hein? Porque a inscrição é fundamental também, o algoritmo quer entender os conteúdos relevantes. Se você considera o fanático vascaíno relevante, dá essa moral. Vamos embora, vamos para cima. O Globo publicou no início da tarde dessa quinta-feira que o governo amanhã lançaria a renovação do TPU. E ela foi confirmada realmente em reunião no Paraguai, onde estão discutindo a questão envolvendo o Maracanã, o uso do Maracanã na final da Libertadores. O Flamengo está criando uma confusão terrível com o Fluminense, que é o seu sócio nessa operação, no consórcio Maracanã. Ele quer jogar com o Red Bull Bragantino no estádio, não abre mão. A Comebol quer, a partir de segunda-feira, depois do Clássico com o Vasco, pegar o estádio e preparar para a grande final. Comebol ameaça, inclusive, não jogar a final lá. Enfim, está uma grande confusão. A CBF está ali naquele jogo de empurra também. E mostra que o Flamengo olha sempre os seus interesses. E, de forma antecipada, na semana passada, o presidente Rodolfo Landim do Flamengo teve uma informação privilegiada. E quando perguntado pelos jornalistas Rafael Zarco e Eric Faria, ele confirmou, sim, que tinha informações que o governo renovaria o termo de permissão de uso do Maracanã. Parabéns. Realmente, o Flamengo tinha essa informação privilegiada e ela se confirmou. Porque amanhã, às oito da noite, será publicado no Diário Oficial essa renovação por mais dois meses. Faz sentido terminar a temporada? Faz. Mas é a décima renovação, sem um processo de licitação. Mas, segundo a Casa Civil do Rio de Janeiro, agora vai. Agora o Tribunal de Contas obrigou ter a licitação. E o chamamento público vai acontecer no início de dezembro para uma licitação em 2024. Mas ela vai acontecer quando? Primeiro trimestre? Segundo trimestre? No fim do primeiro semestre? Ninguém sabe. Por isso, a própria Casa Civil já se antecipa e pode fazer uma outra renovação de termo de permissão do uso do Maracanã, agora por um ano e não seis meses, até que seja resolvido o problema da licitação. Ou seja, a dupla Flamengo e Fluminense, mais uma vez, é beneficiada. A partir de janeiro, alguém vai assumir o Maracanã por um ano ou até que a licitação aconteça. Vasco está na parada. Flamengo e Fluminense, da mesma forma, como nunca não estiveram. E também o consórcio de Brasília é um terceiro interessado. Você tira as suas próprias conclusões, torcedor. E, claro, vai anotando os nomes. Guarda os nomes que são importantes também. Bom, falando em Maracanã, domingo tem o clássico com o Flamengo e os ingressos estão esgotados. 65 mil ingressos vendidos, emitidos, melhor dizendo, porque agora há a troca e o torcedor vai ao estádio fazer uma grande festa. Clássico dos milhões é o tema do meu vídeo. Amanhã, no nosso café, vou falar mais sobre esse jogo. Mas é um jogo que mexe com o Rio de Janeiro. É a maior rivalidade do Rio de Janeiro. Não tem outra. Essa é a maior rivalidade. O Vasco não vai com força máxima. Paulinho e Medel voltam, mas o Rossi não vai para o jogo. A não ser que aconteça um milagre da medicina, porque ele sentiu de novo uma lesão muscular. E vai ficar de fora, pelo menos aí, desse jogo. Uma perda importantíssima. O Vasco perde muito sem o Rossi. Por mais que ele não tenha entrado tão bem ontem contra o Fortaleza, mas é um jogador de velocidade, escape de força pelo lado do campo. Medel e Paulinho voltam ao time. Aí a dúvida. Como é que encaixa o Medel, capitão do time? Na vaga do Michael? Está jogando demais. Aliás, hoje, no café, eu não lembro quem foi o torcedor que comentou. Gente, vocês têm todo o direito de comentar, de contestar. Gosto do bate-papo. Eu só não gosto da ofensa. O cara escreveu algo assim. O Michael está jogando bem, está calando a tua boca. Até aí não me sinto ofendido. Ah, da próxima vez não comenta antecipado para não queimar a língua. Torcedor, vamos lá. Você pode comentar e eu não. Vasco é interessado no fulano. Aí você vai olhar a carreira. O que ele fez? O que ele está fazendo? Você vai fazer a sua análise. Pô, mas ele veio para o Vasco estar arrebentando. Eu vou fazer a análise também. E vou dizer, o Michael está jogando para caramba. Não é porque lá atrás eu disse que eu não traria, que não vou elogiar agora. Qual é o problema? Ah, você mudou de opinião? Não. Mas o Michael está rendendo aquele Michael do São Paulo. Aquele Michael. Realmente, está jogando para caramba. Não é aquele Michael do Santos. Nem um pouco. Se fosse o Michael do São Paulo, o Santos não liberava. Então, qual é o problema? Gente, mudar de opinião não é nenhum problema. Nesse caso, não é nem mudar de opinião. Mudar de opinião seria, eu não contrataria o Michael. Aí eu olho daqui a pouco, não, contrataria o Michael. Eu apenas estou avaliando o cenário. Até ele chegar ao Vasco, as últimas três temporadas dele foram em baixa. O Vasco precisava de um zagueiro para ontem. Ele veio, me surpreendeu, e há muitos vascaínos, e está jogando para cacete. Eu vou avaliar o quê? Não. Mas nos últimos anos, está louco. Ele está jogando para caramba. Olha, eu chego agora, nesse momento do vídeo, e falo, vamos lá. Medel entrar na vaga de quem? Do Michael? E aí? Pô, Medel tem que entrar, beleza. Na do Zé Gabriel? Olha, não é uma tarefa simples para o Ramon Dias, não. Quem sabe mudar o esquema tático, acho pouquíssimo provável. É um assunto que a gente vai tratar até amanhã no nosso Café Vascaíno. A camisa branca, eu fiz um shortzinho, aquele vídeo curtinho, você já sabe, tem duas edições sempre aqui, final da manhã e início da tarde. É a camisa branca lindíssima que o Léo Jardim usou ontem na vitória em cima do Fortaleza. Uma homenagem a Nelson da Conceição, goleiro da década de 20, do time Camisas Negras, seleção carioca brasileira, primeiro goleiro negro do Vasco. Enfim, essa história lindíssima que o Vasco tem, ela não está à venda. Pasmem. Os lojistas nem receberam essa camisa, nem viram. Viram em campo. E agora começou a correria, porque todo torcedor quer comprar. Eu quero ter essa camisa. Já liguei para o Maurício da Vasco História e falei, cara, a gente está cobrando ao Vasco, porque essa camisa, ele confirmou, o Pablo da Rabisco, também que tem a gigante da colina, do Recreio, todo mundo que tem loja falou, cara, a gente não viu essa camisa. A capa não mostrou. E que agora, a capa, olha, vocês que viram gostaram, tem aqui, está em pronta entrega. Vamos embora, vamos aproveitar o final do ano. Não vai deixar chegar a 24. É agora, é o momento. O time. Time is money. Tempo é dinheiro. E não podemos deixar dinheiro em cima da mesa. Como o torcedor não deixa ingresso em cima da mesa, garante a parte do Vasco no Clássico com o Flamengo, a diretoria do Vasco tem que exigir da capa que ela não deixe dinheiro em cima da mesa. Porque isso é dinheiro para o Vasco. Em royalties, é dinheiro para o lojista, que depende de um grande momento do Vasco. Tendo um produto dessa qualidade, dessa excelência, camisa está lindíssima. Não pode, né? Que o Vasco interceda. Aliás, vou fazer um pedido mais uma vez. Que o Vasco jogue daqui para frente, até o final do campeonato, a não ser que pegue algum time. Acho que não pega nenhum time. Joga de camisa negra, camisa preta. Não tem. Com o uniforme número 3. Cara, o uniforme é lindíssimo. É uma linda homenagem, centenária. E está dando super certo. Só vem grandes resultados, grandes partidas. Hashtag fica a dica. Um grande abraço. E até amanhã. しよう no momento. E até amanhã. Mais bom então. Aí vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.